No Rio, cruzamento pela esquerda e o Wellington Nem se jogou na bola. Fluminense 1, Santos 0. Digão furou e André empatou. O Fluminense repetiu a jogada e nessa o Wellington Nem fez de cabeça. Samuel Rosa olhou para o gol e mandou no ângulo. O Fluminense assume a liderança com dois pontos e um jogo a mais que o Atlético Mineiro.